e aí galerinha acabou um mês vou dar um pouquinho do limite que era recomendado a partir de um ano podia dar passando do limite deu na medida ali ó deu um mês crescimento o resultado aí aí tem um mês hoje eu disse que ia fazer um vídeo mostrando como era antes e depois eu vou mostrar o antes dela olha aí a garupa da égua que garupa passa mudou o que vocês acharam aí no último dia eu vou experimentar seu cavalo forte eu não vou dar outro potinho desde a ela outra ração porque minhas condições hoje em dia não tá de comprar outras coisas em primeiro lugar mas a ração dela normal nunca vou deixar de comprar para ela só vou largar a mão da suplementação cavalo forte mas eu vou usar e recomendo suplementação cavalo forte olha aí o que vocês acham crescimento